Olá meus amores, iniciando mais um vlog, hoje nós vamos fazer as compras do mês, quer dizer, do mês, é do mês, a gente tem muita coisa ainda que ficou do mês passado, porque eu não consegui cozinhar muita coisa, que não veio ao caso agora, né? É, a gente tá no supermercado agora, vou levar as meninas com a gente, decidi gravar pra vocês, no final do vlog, quando a gente chegar, eu vou tentar mostrar tudo que a gente comprou e quanto a gente gastou, porque nos vídeos anteriores eu fiz, eu não botei valor e nem mostrou o que a gente comprou, porque tava na pressa, correria e tal, mas dessa vez eu prometo que eu vou mostrar tudo que a gente comprou antes de guardar e vou mostrar quanto a gente gastou, ok? Vem com a gente! Vamos ver se a gente acha... Ixi, não tem que falar da Huggies, tem... Huggies... G... Amor! Ó! 49,90! Bastou 1,50 reais! véi... E aí? E aí? 4 anos 2018 E aí? 0,PLE Sudinha de B1 E aí? E aí? E aí? 100, 6000,voiceening. E aí? E aí? E aí? Ollä? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô mostrando aqui fora, têm cima da máquina, porque lá na cozinha tá muito escura. e Calabresa. Comprou três quatroquinhos de Calabresa. Pronto. Essas foram as compras que a gente fez ontem no açaí. A gente não comprou verdura porque tava muito feia, a gente não compra a carne no açaí porque lá só vende de peça grande. em outro supermercado. Aí quando a gente for comprar, eu gravo pra vocês, que são as compras da semana, né? No caso. Aí essa compra que a gente fez ontem, deu um total de... aqui, ó... 426 reais, sendo que 300 reais foi só de fralda. Aqui o pacote de fralda tava R$ 49,90. Deixa eu ver se vai focar pra vocês. Foca. Aqui, ó. Aqui, ó. R$ 49,90. O pacote... O pacotão de fralda. Aí foi isso. Deu 426 as compras de ontem. Aí durante a semana, quando a gente for comprar fruta, verdura e carne, aí eu vou mostrando o resto das compras em outros vlogs. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui, porque eu vou fazer todo mês. Agora vocês têm que mostrar que gostam desse tipo de vídeo. Deixa o like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve e fazer parte da nossa família. E é isso. Muito bom ter vocês aqui. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!